Seja bem-vindo a mais um conteúdo da área de informática, por aqui estamos falando sobre IoT e na aula de hoje estarei trazendo as principais informações e características da plataforma Arduino, essa plaquinha que é tão conhecida e utilizada em projetos de automação, de robótica e também de internet das coisas. Nas aulas passadas nós falamos sobre sensores, atuadores e estes podem e devem ser conectados à placa Arduino. É por isso que a gente vai começar agora a detalhar as informações de utilização da placa Arduino, tá bom? Vamos então primeiro a sua definição. O que é o Arduino? É uma plataforma de código aberto, que significa que você pode utilizar livremente tanto a parte de hardware como a parte de software. Foi criado em 2005 com a finalidade de auxiliar no ensino da eletrônica, tá? E aí isso contempla estudantes, pessoas que têm interesse em aprender por conta própria, né? Afinal de contas, é muito fácil de se adquirir a placa Arduino. E esse é o objetivo dele, né? A placa ela tem como objetivo principal ser uma plataforma de baixo custo, para que os estudantes possam então desenvolver seus protótipos, né? Com o menor custo possível. Então, o kit do Arduino com sensores e atuadores você consegue encontrar facilmente na internet, tá? Então, essa é a finalidade, o objetivo principal do Arduino. Então, podemos concluir que o Arduino é essa plataforma de prototipagem eletrônica, tá? Open source de código aberto, onde nós estaremos programando a nossa plaquinha, né? E que se baseia na parte de hardware, que é a nossa aula de hoje, e na parte de software, que é a nossa próxima aula, tá? A gente vai estar programando a nossa plaquinha na nossa próxima aula. O Arduino, além disso, ele tem como objetivo, né? Ele está no ambiente, monitorando através dos seus sensores, né? Coletando os dados ali. Aqui nesse caso, nós temos um sensor de presença, né? De movimento, que quando detecta ali a presença de uma pessoa, né? Ele aciona a nossa plaquinha para ligar um LED, que é o que acontece num sistema residencial, num apartamento. Mas, além disso, na internet das coisas, esses dispositivos podem e devem estar conectados a um smartphone através de um aplicativo ou através de um sistema que controla não somente esse dispositivo especificamente, mas outros também. Então, é isso que nós temos por definição de internet das coisas. Vários dispositivos coletando os dados através de seus sensores, realizando algumas operações ali na ponta, mas também se comunicando com outros dispositivos, tá? Então, o Arduino, ele vem, né, de encontro com essa definição, ele nos ajuda a fazer esse processo de automação, certinho? Então, as placas Arduino, a parte de hardware, né? Existem diversas placas Arduino, todas elas devem ser conectadas ao computador através da conexão USB, que é o barramento serial universal, e através desse tipo de conexão que nós enviamos o código de programação para a nossa placa. E aí, dependendo da finalidade do teu protótipo, você vai escolher aqui entre o Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Mini Pro, né? Temos aqui também, ó, Arduino Mega, Arduino Duo. Então, isso depende muito do protótipo. Se você vai utilizar muitos sensores, você vai precisar de mais pinos. Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com o Arduino Uno, ó, essa aqui é a plaquinha do Arduino Uno, e eu também tenho aqui a plaquinha do Arduino Mega. Então, só para vocês verem, né, a diferença de tamanho, né, tem a diferença de pinagem, tá? Então, dependendo do protótipo que você for adotar, você pode escolher entre uma placa ou outra. Para os nossos projetos, nós vamos adotar o Arduino Uno, tá? Porque é uma introdução a essa parte de internet das coisas. Arduino Uno, nós temos aqui essa imagem, né, que é até do programa que a gente vai estar utilizando já na próxima aula, e eu vou trazer as principais informações aqui. Tem aqui a parte do do conector USB, né, de 5V, onde serve para enviar o nosso código para a placa, como também serve de fonte de alimentação. Porém, depois, essa placa, ela pode funcionar longe do computador, vai precisar de uma fonte de alimentação, né, de até 12V. E aí, nós temos aqui o regulador de tensão, que transforma, né, esses 12V em 5V, que é o que a placa, né, realmente opera. O botão de reset, para a gente resetar a placa, se for necessário. E aqui, o nosso microcontrolador, onde realiza todas as operações de entrada e saída, passam por aqui. E aí, a parte mais importante, que são os pinos. Temos aqui os pinos de voltagem, né, 5V aqui, de 3.3V, e os pinos de terra, né, que são aqui representados pelo GND. E nesse lado direito, nós temos aqui seis pinos de entradas analógicas, representados pelo A0, aqui, né, até o A5. São seis pinos de entradas analógicas. Na parte superior, nós temos 14 pinos de entrada e saída digital, tá, então, são 14, né, de 0 até o 13. Porém, cabe salientar que dessas entradas digitais, nós temos aqui o PWM, que é representado pelo TIO, né, então, aqui nós temos o TIO na frente do pino 3, do pino 3, do pino 5, do pino 6, né, do pino 9, 10 e 11. E o que que seria isso, gente? São seis pinos que podem ser convertidos para saídas analógicas. É modulador de largura de pulso, tá, desse termo em inglês aqui, que transforma esses pinos digitais, eles são programados com a variação de intensidade para serem saídas analógicas, tá? Então, são todos esses que estão representados com o TIO aqui na frente do pino, tá, da numeração. Beleza? Importante tomar nota disso. Fonte de alimentação, como nós vimos, né, o circuito interno da da placa deve ser alimentado com uma tensão de 5 volts, que é o que passa pela conexão USB. Então, conectando-se a porta USB do computador, ele fornecerá alimentação e também a comunicação de dados para gente enviar o nosso código para a placa, mas também ele opera, né, ele pode ser alimentado por uma fonte de alimentação externa de 7 a 12 volts, certo? Então, entre o regulador de tensão aí na parada, tem como finalidade transformar qualquer tensão entre 7 a 12 volts que esteja sendo fornecida pelo conectador, pelo conector aqui de alimentação, em uma tensão contínua de 5 volts, tá? Basicamente essa é a finalidade dele, tranquilo? Temos aqui o protoboard, né, ou placa de ensaios, dispositivo reutilizável para montagem, fazer a nossa prototipagem dos circuitos eletrônicos, bem conhecida, eu tô com ela aqui também, tá? Então, essa aqui é a nossa protoboard, proporciona uma facilidade na conexão dos componentes, que a gente pode estar conectando os nossos componentes aqui, e não necessita fazer a soldagem na placa, né? Então, a protoboard é formada por uma série de furos, como vocês viram, e são conectados aos barramentos, tá? Então, tem aqui os nossos jumpers, né, que são os fiozinhos que conectam o nosso Arduino com a protoboard, e aqui na protoboard a gente pode colocar aqui os nossos sensores, os nossos LEDs, né, e fazer a programação, tá? Do nosso protótipo. Como é que funciona o protoboard, então, pessoal? Ele tem esse sistema de pinagem, né, positivo e negativo, como vocês estão vendo aqui, né, ó, tá? Mas também tá aí no slide, né? Então, o barramento horizontal é o positivo, um é o positivo e o outro é o negativo, e nós temos o vertical aqui, ó, onde nós podemos colocar os nossos componentes. Tudo porque por detrás dele nós temos isso aqui, né, ó, a ligação vertical desse barramento e a ligação aqui horizontal dos barramentos aqui, positivo e negativo. Então, a... cadê o nosso... aqui? A nossa alimentação do barramento horizontal acontece aqui, né, ó, positivo e negativo, e a nossa área de trabalho, onde a gente coloca aqui os nossos componentes, o nosso LED, né, um botão, o nosso sensor, pode ser tudo aqui na... nos barramentos verticais que estão conectados, tá? Isso aqui é uma informação inicial, claro, que quando a gente for fazer o nosso protótipo, né, já na próxima aula vocês vão visualizar como a gente pode estar conectando os nossos componentes. O jumper, né, então, pequenos fios condutores, né, conecto aí a nossa placa, tá aqui ele também, né, ó, os condutorezinhos, né, então a gente conecta aí os nossos componentes que estão no protoboard com a placa, né, e vice-versa. Então, ele tem essa finalidade de interligar a placa com a nossa protoboard, simples, né? E por último, esse pin reader, tipo de conector elétrico, né, que tem essa fileira aqui, mas que você pode até destacar, eu tô com ele aqui, ó, olha só, né, você pode até destacar ele, pra transformar ali uns pinos fêmea ou macho, né, faz a transformação dos pinos da nossa placa através desse pin reader, tá? Então, são possibilidades também da gente acoplar isso na nossa placa. E por fim, era isso que eu queria trazer pra vocês, informações iniciais, espero que vocês tenham gostado, tomem nota das informações mais importantes, na nossa próxima aula a gente vai falar do software, que é a parte de programação, né, fazer um pequeno circuitozinho, acender um LED, que é, né, o nosso primeiro programa, e a partir daí a gente vai fazendo alguns outros projetos, né, utilizando aí o nosso Arduino num ambiente simulado, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau! Tchau!